O programa Véu de Noiva é um oferecimento de Comlines Tramontina, presentes que marcam. Party Room, espaço de eventos, momentos únicos. As bolachinhas feitas com muito carinho da vovó. O jantar em família com todos reunidos. O almoço de domingo com um churrasquinho entre amigos. Agora, além dos momentos inesquecíveis, seus familiares e amigos vão poder marcar mais uma vez a sua vida. Lista de casamento Comlines Tramontina, presentes que marcam. Como organizador da Mastra Noiva 2015, é um prazer imenso poder construir esse evento muito bonito, sofisticado e reunir mais de 50 expositores. Então é um desafio porque é um evento de alto padrão, onde essas pessoas investem pesado para que seus estandes fiquem muito bonitos. E para que a gente possa alcançar todos os segmentos que um casamento precisa. E a gente consegue ver alegria nas pessoas, nos expositores e nas pessoas que estão visitando a Mastra. Porque a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo. Que era ter uma variedade de profissionais, que era ter uma qualidade de serviços e nossos eventos também. A gente tem mais de 22 eventos entre desfiles, palestras e workshops. Qual a importância e as tarefas de uma cerimonial durante o casamento? Essa é boa, né? Essa é boa. Bom, boa tarde, gente. Posso dizer para vocês que são muitas. Vocês estão vendo aqui cinco profissionais. Cada escritório de organização tem uma abordagem. Alguns entram mais a fundo em questões mais pessoais da noiva. Outros trabalham mais a nível de projeto. Alguns fazem cerimonial do dia, outros não. Mas, de uma forma geral, o organizador ou a cerimonialista, né? Aqui no Rio Grande do Sul, acho que é um dos únicos lugares do país que a gente ainda é chamado de cerimonialista. Mas o organizador de casamentos, ele atua basicamente no planejamento, na organização e no cerimonial. Planejamento é, então, conceber a festa. Se a gente pensasse como se fosse um projeto de uma casa, seria como fazer um projeto. Pensar em como seria a casa. Se vocês fossem fazer uma casa, vocês iam dizer o estilo que vocês gostam. Iam dar algumas referências para arquiteto. É mais ou menos como fazem com a gente. A parte de organização é poder, então, transformar em realidade, procurar no mercado todas as, vamos dizer, as possibilidades de realizar aquele evento do modo como ele foi planejado. E o cerimonial é garantir que tudo aquilo que foi planejado e organizado esteja a contento, serviços, fornecedores, materiais, no dia do casamento. Além de se antecipar a todas as questões do dia para que os noivos possam efetivamente curtir. Não só os noivos, os pais também, os envolvidos na festa, possam curtir a festa. Esse é basicamente o trabalho de uma cerimonialista. Gurias, alguém gostaria de complementar o que a Cláudia falou? Olá, meu nome é Andréia Pinto. Estou representando a Utenchic Eventos. A Roberta, que é minha sócia, infelizmente não pode vir, ela está viajando. Mas eu, complementando isso que a Cláudia falou, que falou muito bem em nome de nós, A gente sempre cita como exemplo no escritório que o cerimonialista é como se fosse um maestro. E os fornecedores são como se fossem instrumentos. E o grande público são os nossos noivos e os convidados. Então o maestro está lá para orquestrar, para reger essa orquestra de forma melhor, para que tudo flua bem, para que haja uma harmonia no casamento. Então não adianta, por exemplo, tem algumas noivas, Ah, eu vou contratar todos esses fornecedores, estou em ótimas mãos. Mas o cerimonialista, ele é muito importante, até para poder, enfim, reger essa ordem de fornecedores, o horário que vai chegar a cada fornecedor, o que é necessário, todas essas demandas, essas sobreposições que a gente chama. Então, colocando isso, vocês pensando, reflitam, é de extrema importância, porque daqui a pouco você está pensando em construir um projeto de casamento e não pensou na operacionalidade disso. E o cerimonialista está lá exatamente para isso. Olá, eu sou a Eliana Mendes, da Eliana Beauty. Nós estamos aqui na Mostra Noivas, mostrando o nosso trabalho com noivas. Temos um espaço na Avenida Marilã, próximo ao 24 de outubro, um espaço especial, uma construção que nós fizemos numa casa de construção alemã. Ficamos um ano construindo para atender os nossos clientes que temos há 20 anos no bairro. E fizemos especialmente um espaço reservado para as nossas noivas, debutantes, formandos, enfim, não noivos. Estamos sempre presentes para atendê-los com a maior alegria. Gostaríamos de uma visita de vocês no nosso espaço, que é especialmente feito com carinho para você. Eu sou o Marco Tarragó e hoje à noite vou apresentar uma coleção inspirada em várias princesas, rainhas, divas. Eu vou começar mostrando moda-festa, uma coleção bem colorida no começo, para depois passar às noivas. Trabalhando bastante com rendas, brilhos, cristais e muitas pérolas. E no final uma surpresa. Então, noivas, vocês gostaram do meu desfile, né? Eu atendo com a hora marcada e lá a gente trabalha tudo. Conversando já na primeira consulta, você já vai sentir a exclusividade que vai ser o teu vestido. Porque é um dia muito especial e esse dia tem que ser trabalhado com confiança, com dedicação e com pouco de tempo. Então, não deixe para a última hora. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou o diretor da Musicari, uma empresa que faz música para casamentos de uma maneira que tu nunca ouviu na vida. A gente gosta de dizer que a nossa música para casamento é uma música personalizada. A gente gosta de fazer, estabelecer uma relação direta com o nosso cliente, que a música tem a ver com a vida das pessoas. Então, para nós, a gente quer fazer que a música faça a diferença para a vida de vocês. Então, a gente faz cerimônia religiosa de uma forma totalmente diferente. E recepções também, jantares, com música ao vivo, com música personalizada. Aquela música que tu queres escutar na tua cerimônia e que não será igual a nenhuma outra. Essa é a Musicari. Vem com a gente fazer a diferença. Oi, tudo bom? Eu sou o José Antônio, da Personalize Convites e Complementos. A gente é especialista em convites e papelaria personalizada. Temos mais de 20 anos em produção gráfica e mais de 10 anos especialista em convites e complementos para festas de casamentos, 15 anos, bar mitzvah, bat mitzvah e aniversários em geral. Todo o nosso produto é completamente personalizado. Você pode customizar, personalizar o seu produto conforme o seu gosto e a identidade visual da tua festa. Nós temos, desde o Save the Date, passando pelo convite, pelo complemento, placas personalizadas. Temos diversos tipos de acabamento. Acabamento com pérola, acabamento com glitter, com cristais Smarovski, com fitas de cetim, fitas de gorgurão. Nós temos uma quantidade muito grande de produtos que você pode fazer conforme o seu gosto e ficar a cara da sua festa. Olá pessoal, nós estamos aqui muito felizes em estar participando pela terceira vez, pelo terceiro ano consecutivo da Mastra Noivas, que é o evento mais importante do setor, que já se tornou referência para o mercado de eventos. Enfim, estamos muito felizes de estar aqui. A Ambientalize trouxe para a Mostra alguns lançamentos, do clássico ao contemporâneo. E fica aqui o nosso convite para uma visita na loja, conhecer o nosso showroom, onde nós temos muito mais material. E certamente você vai encontrar alguma coisa que vai atender a sua necessidade e vai tornar o seu evento único. Somos uma empresa que estamos aí no mercado. Desde 2011, com limousines importadas, são originais americanas. Hoje nós já temos cinco limousines na empresa. São elas três modelos Hammers, uma Lincoln e uma Chrysler. A meta da King Limousines é levar aos seus clientes luxo, requinte, sofisticação e pontualidade. Queremos trazer para os brasileiros também todo o luxo, todo o glamour que é oferecido nas maiores metrópoles do mundo. O objetivo da nossa empresa é atender o nosso cliente em domicílio, levar todo o nosso trabalho até a casa do cliente, até a empresa. E mostrar que a avó casamenteira tem a preocupação e o cuidado de fazer todo o trabalho, desde a criação do corte até o fechamento do convite. Aguardo o contato de vocês para conhecer todo o trabalho da avó casamenteira e tomar um café. Oi, tudo bem? Meu nome é Georgia, eu sou da Rede Som Hotéis. A Rede Som Hotéis é uma rede gaúcha que tem cinco unidades no estado. Duas unidades em Porto Alegre, uma em Caxias, uma em Rio Grande e uma em Novo Hamburgo, que é onde a gente tem o nosso centro de eventos e a suíte única, que é o que a gente está apresentando aqui no Mostra Noivas. Que foi totalmente pensada no desejo das noivas, nos anseios dela, nas necessidades. Então ela foi pesquisada por muito tempo, até a gente chegar a um produto que ficasse de acordo com o que o mercado está procurando, e o que o mercado procura e o que as noivas procuram. O que o mercado está procurando, e o que o mercado está procurando, Organizar uma festa dá trabalho? Então por que não encontrar tudo no mesmo lugar? Chegou a solução que você tanto procura? Acesse o portal seu-evento.net e veja como é fácil organizar uma festa. Você escolhe o tipo de evento, seleciona um serviço, conhece os fornecedores de sua cidade, e em alguns cliques você terá o seu evento organizado sem complicação. É fácil, rápido e eficiente. Acesse seu-evento.net e boa festa! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto